A partida começa com 20 minutos de atraso. O CSA logo marca, mas o gol é anulado. Em seguida é pra valer. Cruzamento de Celso e Catanha abre o placar. A reação ao Virrubra é imediata. Após o desvio, Kaká deixa tudo igual. Mas o time alagoano mostra pra que veio a Mossoró. Marcos Antônio acerta este chute de fora da área e faz 2x1. No segundo tempo, logo no início, o Endel se estica pra evitar o terceiro do CSA. O Potiguar chega ao empate mais uma vez. O goleiro falha na cobrança de falta e Rafael coloca pra rede. No contra-ataque, Celso entra na área e sofre pênalti. Anderson bate e coloca os alagoanos na vantagem de novo. Paulinho de longe chuta e o Endel aceita. 4x2 CSA O Potiguar ainda diminui com Kaká. Final de jogo, Potiguar 3, CSA 4.